Música Boa noite galera do canal, e aí beleza? Tudo bem com vocês? A gente vai fazer esse vídeo aqui sobre a Perfect Money, porque tem muita gente me pedindo isso nas redes sociais. Como que faz para você sacar os dólares da Perfect Money para Bitcoin? Como que você saca? Tem muita gente que não sabe nem como tirar o dinheiro da Perfect Money. O cara começa a fazer as transações no site, joga para lá, joga para cá, aí joga para a Perfect Money, embola tudo e não sabe como tirar o dinheiro da Perfect Money. E eu vou ensinar como a gente faz isso aqui, beleza? Só que antes disso, eu peço que se você ainda não é inscrito, se inscreve agora no canal e deixa o seu like aí no vídeo. E você que já é inscrito também, deixa o seu like, compartilha o vídeo para outras pessoas que também querem saber dessa informação. E isso vai ajudar o canal a crescer e vai dar incentivo para a gente estar sempre procurando novos assuntos, novos vídeos, procurando maneiras da gente ganhar dinheiro online e postando aqui no canal. Beleza? É se inscrever, deixar o like, o seu comentário e não esquece de clicar no sininho para você receber notificações aí no YouTube mesmo, toda vez que a gente botar um novo vídeo no canal. Então vamos lá. Vamos ver aqui dentro da Perfect Money, depois você tem sua conta e tal, você manda um dinheiro para a Perfect Money, aí como eu mandei aqui agora, tenho 131 dólares e 80 centes aqui. Aí se eu clicar aqui em levantamento, que é saque, retirada, a gente vai ver aqui que é transferência bancária, que é difícil para cacete por causa desse código SWIFT, não sei o que, levantamento em dinheiro que tem que ser com cambista, e voucher, dinheiro eletrônico que é para outras carteiras como Netele, não sei o que, apostos de câmbio da Perfect Money, eu nem sei onde tem, em Bitcoin aqui é difícil para caramba, ou troca de crédito. Ah, então é impossível tirar o dinheiro da Perfect Money, Carlos Queiroz? Não, Botini, não é difícil tirar o dinheiro da Perfect Money, porque nós temos... Tcharam! Nós temos a Changer, isso mesmo, esse site aqui que eu uso há muitos anos, a Changer, muito, muito bom, show de bola. E a gente aqui, a gente pode fazer o que quiser aqui dentro de moeda para moeda, de carteira para carteira, eu já tenho minha conta aqui, eu aconselho você, você pode fazer a transação sem criar a sua conta, sem fazer um login e tal, um cadastro, mas eu aconselho fazer o cadastro, não custa nada, porque você vai ter como reclamar, um possível erro teu, você vai ter a sua conta, vai ter as transações que houve dentro da sua conta, entendeu? Então é melhor criar um cadastrozinho rapidinho, com o e-mail e tal, confirmou o e-mail e está pronto. Aí aqui dentro você pode estar sempre fazendo essas transações na Changer, que é show de bola, super confiável o site, trabalho com ele há muitos anos, e o site é perfeito, porque você pode, você pode enviar de Perfect Money, da Pay, Advanced Cash, em Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash, Ethereum, Dogecoin, Dashcoin, Zcash, Litecoin e mais moedas aqui, qualquer uma dessas moedas ou carteiras, você pode enviar para qualquer uma dessas moedas ou carteiras, você pode transformar, enviar de carteira para carteira, então é show de bola. Beleza? Eu já estou logado na minha conta da Perfect Money, e eu vou escolher o que? Vou escolher aqui, Perfect Money, beleza? Escolhi, o que é que eu quero? Eu quero mandar para a minha carteira de Bitcoins, como se da Perfect Money eu estivesse mandando meus dólares já transformados em Bitcoin. Então a taxa que existe para isso não é tão grande, é de 1.99%, 2%, beleza? Aí eu clico aqui, duas vezes em Bitcoin, pronto, aparece isso aqui. Então a gente tem lá na Perfect Money, 131.80, né? 131.8 vezes 1.99%, que é a taxa. Dá 2,62. Vamos tirar 3 dólares, 3 dólares para as taxas, né? Então vai ser 131.8 menos 3 dólares, que vai ser igual a 128,80. Eu vou botar 128. Então eu vou chegar aqui, eu vou botar aqui, vou apagar o que está aqui. 128 dólares que eu quero enviar, 0.00, eu quero enviar para a minha carteira de Bitcoin. Então eles vão enviar 0.01373 Bitcoins para a minha carteira. Agora eu vou pegar a minha carteira, copiei a minha carteira de Bitcoin, na minha wallet, e colo ela aqui. Colei, beleza? Aqui já está o meu e-mail. E clico, é simples assim, eu clico em câmbio. Aí eles vão ficar perguntando, um monte de coisinhas. Mostra isso aqui, 128 dólares, conta Perfect Money, Make Payment. É o que eu quero. Aí vai para outra paradinha aqui, mostrar a minha carteira da Perfect Money, verificada, a carteira que eu estou mandando os Bitcoins. Eu já estou logado mesmo, já está aqui a minha senha, o meu login, o meu ID. Aí aparece a estepora desse número aqui, que eu nunca acerto. Deixa eu mudar ele aqui. Se você quiser mudar, você clica em cima do número assim. Aí ele vai mudando, porque tem uns que é ilegível, meu irmão. 1, vamos lá, vai ser acerto. 1, 7, 4, 2, 5, 8, 3. Beleza. Aí clico aqui em Preview, Payment. Ainda tem o Preview. Aí ele me mostra de novo. Me mostra a taxa agora, está vendo o que eu falei? 1,99%. Aí o total que eu vou pagar, que eles vão me pagar, é 130,54%. Que eles vão me pagar. Então eu vou perder minha requinha, que está lá. Cadê, cadê? Confirme. Será que eu tirei certo essa taxa, gente? Eu botei quanto lá? Botei 128. Ah é, vai ficar uma doleta lá. Aí está a conta do pagamento é 131,80. Já apareceu aqui o meu valor que eu tenho lá. Eles têm um API direto com a Perfect Money. E eu clico em Confirme Pagamento. Simples assim. Perfect Money Payment completo. Papapum, papapá. Aí o memo, tal, tal, tal. De, de, como segurança, o que você faz? Eu sempre faço isso aqui, ó. Eu sempre venho aqui e tiro um print. Eu tiro um print das coisas que eu faço na internet, ó. E salvo esse print, está vendo? Salvar como, ó. Pá. A coisa guardada para provar que eu fiz isso, entendeu? Fechar essa tela, está aqui. Ó, pagamento com sucesso. Confirmation, tal, 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 tal. Thank you for using Perfect Money. Clico aqui em Continue. E pronto. Voltei para a Change, ó. Aí ela já me mostra. Transação confirmada. O câmbio está sendo processado. Ele está sendo processado. Fez merda. E pronto. É quase que instantâneo. Ela fica, aparece essa outra tela. Compartilha sua experiência instantaneamente. Por favor, avalie o nosso serviço. Vou botar aqui 5 estrelas, que é show de bola mesmo. Como foi sua experiência de câmbio. Ótima. Eu já estou botando tudo antes de olhar, meu irmão. Porque eu sei que já foi. Aqui abaixo ele mostra. Carlos Queiroz, tal, tal, tal. Aí postar. Deixa eu olhar logo aqui embaixo. Ó, clica aqui em postar. Pá. Pum. Pronto. Postei. Câmbio finalizado. Eu estou fazendo isso porque eu sei que a Change envia rápido. Quer ver? Vamos entrar aqui na blockchain. No blockchain. Pronto. Blockchain. Cadê, cadê? Cadê? Abra aí a carteira blockchain. Beleza. A gente vai na blockchain aqui, ó. Colou aqui a carteira para fazer a pesquisa. Vamos ver. E cadê, 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 cadê? Pronto. Já está aqui, ó. 0.01373. Aí está aqui não confirmado, mas já está na carteira. É muito rápido. É perfeito. Então, a Change é isso aqui, cara. O cara que criou isso aqui é um gênio. Isso aqui é um quebra galho do caramba. É muito bom. Você tem Bitcoin. Ah, eu quero transformar o meu Bitcoin em Dogecoin. Você transforma aqui. Eu quero mandar da Pay para Advanced Cash. Você manda. Eu quero transformar Litecoin em Bitcoin. Bitcoin em Litecoin. O que você quiser que você faz aqui na Change. é um serviço muito antigo. É um site muito antigo. Uma empresa séria. Faz o serviço certo. A taxa é pequena. Eu acho a taxa pequena para esse serviço que eles fazem. E a transferência. Eu estava com o dinheiro parado lá na Perfect Money. E agora eu estou com o dinheiro na minha carteira de Bitcoins. Para fazer o que quiser. Tá beleza, galera? Então, essa aqui é a Change. Vou deixar o link dela aí abaixo. E quem não conhece também a Perfect Money. Vou deixar o link da Perfect Money. Você querendo também se faz o seu cadastro. Que é uma boa. Tem muitos sites que só trabalham com a Perfect Money. Para a gente que trabalha com investimento. E a Change facilita todo esse trâmite aí que a gente deseja fazer com velocidade e com rapidez. Tá ok? Gostou do vídeo? É aquilo que eu falei. Não custa nada se inscrever no canal. Deixar o seu like. E clicar no sininho para receber notificações. Isso só dá mais incentivo para a gente procurar mais assuntos. Mais empresas que pagam. Mais sites para a gente ganhar dinheiro. E sites como a Change para facilitar as nossas transações. Valeu? Um abraço para todos e uma boa noite. E aí E aí E aí E aí Obrigado.